Você gosta de mudança na sua vida? Gosto. Ninguém, assim, mudança gratuito, ah, vou mudar de vida, não, isso não acontece, né, gente? Mas a gente gosta de ter algumas novidades na vida, né? E a vida também é uma reciclagem de nós mesmos, né? Eu sei que tem pessoas que começam pelo cabelo, maquiagem, homem bota a barba, tira a barba, bota a bigode, tira o bigode, fora todas as cirurgias que a pessoa pode fazer, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de quem você pensa que é, acredita que é e que tá tentando melhorar e ir pra frente. Eu penso sempre que quando a gente se recicla, essa palavra da moda, a gente tá caminhando pro futuro, caminhando pro futuro sempre. E se a gente não olha pra esse futuro, a gente vira passado, e passado é passado. A gente tá aqui, no presente, pra viver bem o futuro. O futuro, a gente não sabe o que vem. Mas se a gente entender que a nossa escolha deste presente vai representar o nosso futuro, a gente vai trabalhar melhor esse presente. Ah, vai. Vai querer fazer as escolhas mais certas, as decisões mais verdadeiras. E se a gente não se atém a esse detalhe importante, quem somos, o que queremos e para onde vamos, gente, a coisa fica feia, hein? Então, sempre vamos pensar e acreditar que estamos fazendo as boas escolhas. Vamos? Nossa, é difícil, mas a gente chega lá, não chega? Tá esse trabalho. Tchau. 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 Amém.